E aí, feliz ano novo! Nosso prefeito Pai Lacerda, com a tarde e com a outra Andréia Lacerda. Parabéns ao nosso prefeito pela grande festa. A gente tem crise em todo o Brasil. A sorte tem um prefeito trabalhador, como é o resto guerreiro, um empótico do quarto do nosso povo. A gente tem obras, tem trabalho, tem a grande festa, a festa da virada, é melhor, dois mil e três vezes, um ano de paz, saúde, de realizações para todos nós. Ingrid, basta de ter a parte das noves, mas a festa para vocês. E aí, feliz ano novo! Pode ser o que eu garanto para todos nós, paz e saúde de todos nós! Que Deus te abençoe sua vida, sua casa, toda a sua família Em 2016 vai ser com certeza um ano de luz e realizações para todos os modos Vamos ter paz entre todas as razões, um ano de muitas realizações Você vai realizar todos os seus sonhos em 2016 Vai ser um ano de vitórias para todos nós Aos secretários, uma municipal de fazenda Palmo Que Deus dê a você e a sua família Feliz 2017 Ao secretário Matusinho, secretário de saúde A você Matusinho, a toda a sua família Feliz 2016 Secretário Marquinhos, Secretário Municipal de Educação Demais secretários, funcionários e funcionárias da Prefeitura Em nome de Antônio Lacerda e Andréia Lacerda Queremos desejar a todos vocês, a todos os familiares Um excelente 2016 Legenda por Sônia Ruberti